Salve colecionadores! Viberes na área com mais um preview, dessa vez do Exquisite Basic King Dora de 1991 da Raya Toys. Como sabemos, a Raya já havia anunciado que faria figuras das eras clássicas de Godzilla, começando com o Godzilla de 1991, e após meses sem sabermos qual seria o próximo lançamento da linha clássica, finalmente temos a resposta. A figura é baseada na encarnação do personagem vista no filme Godzilla vs King Dora de 1991, da era Hensei, onde o King Dora é o grande antagonista de Godzilla. E devo dizer que a Raya mais uma vez me surpreendeu, porque cara, que peça magnífica! Começando pela fidelidade com o design do filme, está perfeito, simplesmente perfeito. Eu comparei com diversas cenas em diferentes ângulos, e a representação do live action para a figura está perfeita, está espetacular, esse King Dora está imponente, está fiel, o esculpido parece excelente, A pintura dourada também está incrível, está linda, e eu só espero que não tenha um downgrade como algumas figuras recentes têm tido quanto a pintura. Já as articulações, aparentemente nós temos uma grande melhoria em relação ao movimento dos pescoços. Eles não parecem ser articulados considerando o esculpido do pescoço posicionado em uma pose neutra, tal como era o Gui Dora de 2019 da Raya. A cauda também parece ter melhorado, mas é melhor aguardar para o produto final. Já as asas, elas possuem um arame em seu interior, permitindo que elas sejam maleáveis sem prejudicar o aspecto, da mesma forma que tinha na figura do Rodan em 2019, e é um detalhe que eu admiro muito. E ele estará em escala com o Godzilla de 1991, tendo aí seus 33cm de altura e 47cm de envergadura. É um garoto grande, mas como é de se imaginar, ele é menor que o King Dora de 2019. O preço também é menor, pois ele custará exato 100 dólares, enquanto o Gui Dora de King of the Monsters custa aí 120 dólares. E o preço pode parecer meio caro, mas para uma figura desse tamanho, e considerando que o Mecha King Dora DSH Monsters custa aí quase 300 dólares, é uma merreca, convenhamos. Infelizmente, no entanto, ele parece não incluir acessórios. E mesmo que a sua anatomia permita que ele fique em pé sem nenhum tipo de base para sustentá-lo, bem que poderia ter uma base de voo para ele, já que seria muito bem-vindo colocá-lo em uma pose de voo tal como nós vimos nas fotos promocionais. Da mesma forma, seus raios gravitacionais teriam sido muito bem-vindos. E quem sabe alguns Dorats. Mas não, infelizmente a figura não entrega nada a mais para complementá-la. E levando em conta que nós já temos uma versão do Gui Dora 2019 com os Gravity Beans, creio que foi uma oportunidade perdida. Talvez a Raia esteja guardando esses acessórios para um futuro lançamento, quem sabe uma versão Battle Damage ou um Mecha King Dora, mas no momento não dá para afirmar. A previsão de lançamento é no primeiro quadrimestre de 2025, para a alegria da minha carteira. E como fã da saga clássica de Godzilla, especialmente da Era Race, com certeza darei um jeito de colocar as minhas mãos nessa peça fenomenal. Sendo assim, não tem mais muito que eu possa falar. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do conteúdo, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos que também gostam de action figures, Godzilla, Monserverse e de ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários a sua opinião quanto à figura e por último, dê uma passada no meu Instagram que está aí na descrição e comentário fixado. É por lá que eu interajo mais com meus inscritos e posto fotos das minhas figuras. Garanto que você irá gostar. Um abraço e até a próxima. Fui! E aí Obrigado.